Bom dia, seguidores. Tudo bem? E seja bem-vindo ao meu canal. Quem for novo aí se inscreve, ativa o sininho, tá bom, seguidor? Se inscreva no canal. Mais um vídeo para o canal. De manhã sem café não vira, né gente? Tem que ter café de manhã, a gente tá lá. Hoje eu levantando lá o cedo, né? Eu vou madrugando hoje. O problema é que eu não gosto de café sem doce. É assim, muito sem doce. É assim, de manhã é pra gente. Tchau. 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 que a água tá com o perescreve hoje, gente. Pois é, meu seguidor do canal. O trem tá feio com o buraco no meio. Segurar a parte do fogo, né? Colocar o óleo. Tem que colocar óleo, tá, gente? Tô esquentadinho porque... Como diz... Gelado de manhã e eu não posso comer. Aí vou mostrar pra vocês como é que fica. Aí, ó. Viu como é que fica? Mesma coisa do queijo que vocês compram aí. Queijo de gado, de leite, sabe? Só como que eu como queijo de gado, me dá lactose, ataca lactose. Aí eu faço de soja, o tofu. Que tem um monte de receita aí no canal pra vocês verem. Né? Eu já sei fazer porque eu aprendi pra minha mãe. Quer dizer que eu não estento a cabeça pra pegar a receita de nada. Porque a maioria das coisas eu sei fazer sozinha mesmo. Porque minha mãe... Meu amigo e minha mãe sempre morou em fazenda. E a gente cozinhava aqui. E a gente cozinhava aqui esse futebol de leite grandão. E a gente foi criado na roça. A gente tem que esquentar isso. Eu vou gritar esse, porque de manhã eu não dou pão de comer, esse é um gelado não, tem nada de cabelo, é por isso que eu trago, gritando e soltando. Olha gente, quando ele começa a fritar, eu vou mostrar assim, para não ficar na frente do selo lá. Olha aqui, ele está fritando, olha, olha que lindo quando ele frita, ele está fritando, sabe? Experimenta aí, seguidores, muito bom. Tá quase pronto, gente, só vou aí ver, vou ver uns minutos aí, como é que está, essa baiuca. Gente, então é isso, eu já fiz o café, vocês viram aí, né? Já pisei meu queijo, então o vídeo de hoje é esse. Estou sentando a minha cabeça para fazer vídeos, qualquer coisinha que eu vou fazer assim, é consumiduzinho. E pronto. Queria estar no meu canal, que eu quero deixar vídeo no canal. Então, vamos tomar café, vamos fazer vídeos aí. Ó. Então, gente, o vídeo de hoje foi esse, tá bom? Falei que eu vou parar com o setinho, então a gente vai falar com o setinho. Olha o queijo de hoje, já fritei, ó. É que não vai ter que esse lá meu tá assim, esquisito. Esse beijo tá branco demais, já me estiquei com tomate de leixo, gente. É muito mais pior. Então, gente, ó, um beijo, um cheiro, tchau.